Oi Fubáçada, tudo bom com vocês? Gente, tomara que vocês estejam bons E eu tô aqui também, bom porque eu tô junto com vocês Hoje eu vim aqui pra nós testar Dois produtos que vai fazer Vocês ficarem o estouro da beleza O primeiro é esse daqui, Fubá Que não é verdade, não é um creme dental É um mousse dental Ai que chique como estamos, né? Mousse dental, Fubá Que ele ajuda a limpar os dentes Tira tudo o resto de comida do vão do dente Tira a cara e tira Bafo, tira a placa bacteriana Gengivite, gente Isso aqui é uma completa da categoria Que eu sei que vocês estão com o sorriso do Zacarias Mas se usassem isso aqui desde criança Vocês teriam o sorriso da Xuxa É o que prometem, nós vamos testar, Fubá, calma lá Vamos testar também essa Isso aqui não é uma base, como que fala o nome? Um corretivo branco Que promete se ajustar ao tom da pele E diz que cobre tudo também, Fubá Mancha de gravidez Espinha, marca vermelha Cunhada de vizinha, beliscão de marido Chupada de amante Sai tudo, Fubá Você vai ficar com a pele viçosa Vai ficar linda loira japonesa Então nós precisamos testar pra ver se funciona também Antes de nós testar essas coisas Fubá, se inscreva no canal É muito importante que vocês se inscrevam Não assiste esse vídeo de clandestino Tô aqui ajudando você a ficar bonita Com produtos da China E vocês sabem que a chinesada não mente pra nós Nem eu Né? Eu preciso testar, né? Fubá do céu Que vocês gastar os dinheiros dos seis Essas coisas é fácil Reganhar que é difícil Então se inscreva Quem já tá inscrito, aperta o joinha Pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo Ele vai deixar mais vídeo no celular dos seis Aperte o sininho também Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo Vamos testar as coiseiras Bom, primeiro Vamos testar esse mousse aqui Que eu nunca vi isso Geralmente quando a gente escova o dente O mousse sai depois que você escovou, né? Esse aqui o mousse já entra mousse Vamos ver aqui Espera lá Abrir pra nós ver certinho com o que é A embalagem Nossa, mas não abre direito? Aqui abriu Tomar que funciona, né? A gente paga caro pra ter um sorriso bonito Ainda mais a gente que é da época do colinos, né? Quem já escovou o dente com colinos Um beijo pra asilo que vocês viram Capaz não ter nem dente mais, né? Ó a pubá É um mousse mesmo Olha, tem cheiro de passe de dente Cheiro pra vocês ver Vamos ver aqui como que faz Espera aí, vamos assistir o vídeo aqui primeiro Vou lhe ensinar como é que se faz Mas eu vou lhe ensinar como é que se faz A dança da vassoura, lembra? Da época do sexo também, né? Ó lá Tá mostrando o produto Daí vai pegar Vai abrir Vai arrancar o produto dali Ó lá É uma mousse mesmo que sai, fubá Já colocou no coisinho Pra vocês poderem ver Ah, mas põe direto na boca Ó lá A molécula vai coisando tudo Na sujeira do dente Eu pensava que ia escovar o dente Gente É só assim? Aí vamos achar mais um vídeo Aqui daí ver disso? Aqui achei mais um Pegou o produto Pôs na boca também Será que esse pôo tá bebendo? Mas aqui na propaganda Ela tá com escova de dente Quer saber? Eu vou escovar Não vou só ficar nessa não Que eu sou desses Vamos pegar o produto aqui Pôr um pouquinho na mão aqui Pra vocês poderem ver Ó lá, gente Tem uma mousse mesmo Uma espuma Deixa eu colocar na língua e ver Ai Gente, tem puro O cheiro daquelas coisas de dentista Sabe o dentista Quando é dentista passa a flor na gente? Tem puro esse cheiro Mas não dá pra pôr na boca Fogucinha Ai Nossa Cheiro de flúor mesmo Não serve que escovar o dente Fumar Vamos aí ver Será que fica branco na hora? Ó, passar na escova Pelo menos rende demais Parece Nossa, que escova suja Meu Deus do céu Você como que eu tenho gengiva ainda? Vou passar aqui Pera aí Quando eu pego a minha escova Eu já penso Escova da visita Colocar aqui a mousse Vamos testar no dente do boi Pelo aí ver aqui Nossa O boi, coitado Só tem dois dentes Aqui O chitãozinho e o chororó Vamos aqui limpar o dente do boi Que tá sujo Pelo aí ver Você vê aqui em casa Um dia precisar escovar o dente É com essa escova Viu, querida? Então já saiba Apesar que isso aqui vai limpar Porque o dente do boi Tava ali fora Tava sujo Vai ver Eu fiquei com um rapaz Já contei de ser Uma festa, rodei Rapaz, tava que nem o boi Assim, só tem dois dentes Parecia uma cobra Só tem as presas Ah lá, do dente do boi Limpou, fubá Mas Ai, tô fedendo o dente do boi Que bafo de capim vencido Não gostei do produto não, fubá Não gostei Porque ali na propaganda Fala que o dente da gente Vai ficar branco Ó, que a gente vai passar Tá o dente igual Mas assim É a mesma coisa Se escovar dente Com pasta de dente Só se isso aqui já vem a espuma direta Eu acho que deve economizar mais A parte boa Mas o preço que tá também Compensa comprar pasta de dente Tá valendo Saí elas por elas Que negócio é das coisas Instantâneas, né fubá Limpar o dente Eu acho que deve limpar E vai igual pasta de dente Nada que a Colinos não fizesse Vamos testar também Esse daqui Espera aí Vamos ver o filme primeiro Olha lá Produto igual o nosso Fiz questão de comprar o original Pra não mudar as coisas Vamos ver lá A moça vai abrir Ó, do lado Já tem o corretivo Vejo que é branquinho Olha lá Passa na pele dela E já vai passando E já vai ficando cor de pele Olha lá Vai ficando bonito Depois ela pega o outro lado E esfrega com o negocinho que vem Com a buchinha Olha lá Ninguém diz Fica com a pele linda, querida É só esfregar depois Ah, vamos ter que testar na nossa Não é possível um negócio desse Então vamos abrir aqui Pra ver certinho Ó, igualzinho Pra dar propaganda Vamos tirar o lacre aqui Vem até lacrado Que nem boca De jeito que nunca fez fofoca Vai cheiro gostoso Será que vai virando? Ah, vai virando Vai virando, vai coisando Vamos passar na cara então Vai virando branco mesmo Lá, fubá Passar em tudo Eu não vou economizar produto não Que eu não quero miséria Mas eu tô branco Pera aí, mas vamos passar Depois a gente Como fala? Depois esfrega pra ver Ajustar a cor da pele Passar no nariz Que eu tô com o nariz muito Coisado Passar na olheira Que eu tô com o meu zóio Tá que nem o da Grete Nos anos 80 Gente, não parece que o patati Patatá Tá se aprontando Pra ir pra festa? Mas vamos passar no rosto aqui Parece que tá rendendo Mas aqui ó Na ponta do negócio Parece que já tá cor de rosa Olha lá, vocês conseguem ver aqui? Que eu sou uma pessoa cor de rosinha Pera aí Passar na testa também Na testa não tá pegando muito Porque tá com oleosidade Olha lá Já passei o produto na minha cara Nossa senhora Parece que esfregaram minha cara No presente que a pombinha deixou, né? Pra não falar bosque de pomba Falei bosque, viu? Reconhei pra dentro aqui de novo Pera lá E agora a outra parte Que tem que esfregar Pra se ajustar o tom da pele Olha o cheiro bem suave, viu? Meu Deus Olha, eu tô com cara Daqueles cachorro perdigueiro Vamos esfregar agora aqui Com a esponjinha, ó Ali já vem com a Com a esponjinha Sei lá Um coisinha Pincelzinho Pra esfregar bem, pô Pra ajustar o tom da pele Tá ajustando? Pera lá Ali no site tá escrito Que é a prova d'água também Mas essas coisas de prova d'água Eu fico pensando Vai limpar a cara De que jeito depois? Mas, gente Não tá coisando? Não tá ajustando? Será que isso aqui não é maquiagem De Halloween? Venderam pra nós Halloween? E eu tô achando Que eu vou ficar bonito? Pera aí Deixa esfregar bem aqui Ou será que só funciona Na pele da chinesa? Nossa, mas minha cara Tá até... Ah, gente Ai, situação Parece que eu levei Um espanto Pera aí Esfregar bem aqui Ai, fubá do céu Pior que eles custou caro Tem que funcionar Meu Deus Pera lá Olha minha cara Ai, fubá, não acredito Eu tô branco Não funciona Gente, custou caríssimo Esse negócio aqui Pra não funcionar 40 reais Enfiado no nariz Pra não falar Pra enfiar em outro lugar Esse aqui é o canal de família É sim, fubá É o canal louco de família Será que eu esfreguei bastante? Deixa eu dar uma esfregada Aqui na bochecha Nossa Não funcionou Ai, meu... Gente Por que essa turma mente Vender um produto tão bonito Tão sofisticado Na casa de jeito que eu sei isso Será que na pele da chinesa funciona? Nossa Acabou com a minha pele A gente já não tem a pele bonita Imagina se eu sair com um negócio desse pra rua A turma pensa Que eu acabei de topar com alguém Que eu tô devendo Ai, fubá Não funcionou Gente Esse é o vídeo de hoje, então Ai, meu senhor Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Tem que tomar banho agora Nem é sábado Tem que tirar Olha a Cristina da pele Tá cor de rosa Não sei o que tá acontecendo Nossa E passar esse negócio Sorte que eu testei um demaquilante Outro dia, né Mas vou arrasar um demaquilante Ai, meu Deus Não tá saindo Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo Pra vocês Dê uma fuçada, fubá Como quem não quer nada Traga a sua vizinha pro canal Fala pra ela assim Vai lá Ver ele testar a maquiagem da China Tá saindo tudo perfeito Tá ao contrário esse negócio aqui Era pro dentro e ficar branco A cara ficou branca Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Por mais que você compre as coisas da China E seja enganado Tchau, até o próximo vídeo